O que é o Leonardo? Eu pudesse estabelecer um contato, algum tipo de comunicação. Para ser franco, eu não aconselho. Não há escolha. Russ Garner é o nosso único elo. Eu preciso falar com ele ou impedi-lo. Ele tem passe livre na represa Hoover inteira. Que tal morar no sul da California nos próximos 20 anos? Tenha muito cuidado.